Olá caros amigos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos esta espetacular Mercedes C300D Station, cuja impressão me está a deixar com as expectativas tipo palito. A CIDADE NO BRASIL Tratando-se de uma Station, é óbvio que a versatilidade, o espaço interior, são pontos fundamentais quando se escolhe um carro com estas características. Esta C melhorou consideravelmente no espaço habitável atrás. Este banco está regulado para a minha estatura, eu tenho 1,80m como vocês estão cansados de ouvir, mas graças à configuração destes novos bancos dianteiros super cavados e muito mais estreitos, eu tenho muito mais espaço para as pernas do que nas anteriores gerações. Tenho aqui uma zona para armazenar objetos, as bolsas das portas também são bastante generosas, contamos com saídas de ar-condicionado independentes para os passageiros atrás e ainda com um agradável apoio de braço que torna as viagens mais longas aqui atrás em momentos de elevado prazer. Temos também aqui umas coisinhas para guardar, qualquer coisa que eu não percebo que... Ah, deve ser para pôr telemóveis e tablets, está certo. Ah não, pera, temos aqui porta-copos todos os XPTOs, eu confesso que ainda nem sequer tinha mexido nisto. Ah, isto são dois toques, pera, 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 pera. Basta-se a prende. Um para os tablets e para os telemóveis e outro para os porta-copos. Pronto, está certo. Já, o material tem sempre razão, já dizia outra. Os encostes de cabeça estão colocados a uma altura espetacular e o conforto dos bancos é realmente muitíssimo bom. Temos muitíssimo apoio e vai-se muito bem aqui atrás. O terceiro passageiro já não irá com tanta qualidade por duas razões. Em primeiro lugar porque este banco tem uma configuração claramente desvantajosa e depois temos aqui o túnel da transmissão, uma vez que temos aqui uma viatura com tração traseira e, portanto, este espaço aqui fica comprometido para arrumar os pés do terceiro adulto. Portanto, eu diria que isto é claramente uma carrinha para quatro ocupantes. E estes quatro ocupantes, aqui atrás, contam com uma bagageira de 490 litros de capacidade, que para além de ter um fundo completamente plano e ter uma zona de carga, eu diria que não é elevada nem é mediana, é normal. Tem ainda um alçapão para esconder objetos fora ou longe da vista dos amigos do alheio ou para qualquer coisa que nós não queiramos que ande ali a sacudir de um lado para o outro dentro da bagageira. Agora vamos ali aos lugares da frente que é onde ficam as melhores surpresas. E, meus caros amigos, eu digo-vos uma coisa. Este posto de pilotagem é, assim, qualquer coisa de extraordinário. Eu, assim que me sentei ao volante desta nova C300, eu exclamei para mim mesmo, meu Deus, que salto qualitativo gigante. A sensação de entrarmos aqui ou num carro que custa o dobro do preço, com aquele feel de carro ultra futurista que aqui há 10 anos ninguém sequer imaginava ser possível, e agora está aqui nas minhas mãos. Mas, este posto de condução do novo Mercedes Classe C é absolutamente fabuloso e isento de falhas. Quer dizer, ou melhor, as falhas que eu aponto é por ser eu, é por ser o Pedro Bastos que é miúpo e vê mal ao perto, porque este lindíssimo volante, que é, assim, uma obra de arte, com quatro braços aqui ao meio e estas patilhas que, apesar de serem material plástico, parecem mesmo de alumínio, estes comandos estão escritos com uns caracteres muito apacaninos. E, portanto, isto, ainda bem que isto fica tudo iluminado à noite, porque senão eu não via rigorosamente nada. Depois, é toda esta sensação de que tudo está a flutuar, desde o painel de instrumentos, que parece estar a flutuar, aos puxadores da porta, que parece que estão a flutuar, e depois a porta faz, assim, um género de uma concavidade aqui, onde temos umas generosas bolsas das portas, mas que aumenta a sensação de espaço a bordo de uma forma muito significativa. A qualidade com que tudo está feito, as regulações dos bancos elétricos, o aquecimento, as mores, o puxador das portas, tudo isto está feito com muita qualidade. Realmente, a Mercedes, em relação a alguns outros classes Cs que eu pude ensaiar num passado, não assim tão distante, mas que tinha um barulhinho aqui, um barulhinho acolá, este é um bloco. Este carro está feito com uma construção ultra sólida, e a escolha de materiais subiu realmente aqui um patamar. O volante tem uma pega fabulosa, eu diria que é um bocadinho grosso demais para aquilo que eu desejaria, pelo menos para um carro com estas características marcadamente familiares, não precisamos de uma coisa que precise, que faça quase lembrar o artesanato das caldas, mas depois temos aqui umas hastes, a haste da caixa automática, a haste que usamos para fazer os piscas, que é cada vez uma coisa que vai caindo em desuso hoje em dia, que praticamente ninguém usa, mas que eu sou um chato do caraças e continuo a usar aqui os piscas com fartura. Temos aqui todos os comandos também do limpa vidros agrupados aqui, os comandos das luzes, é tudo em metal, é tudo muito bem feito, estas saídas de ar, fazem assim uns cliques, faz cliquezinhos, o painel que é todo intermutável e configurável e temos uns manómetros clássicos, uns manómetros desportivos e uns manómetros subtis e podemos ter inclusivamente o ecrã só com a navegação à vista, as faixas do Spotify que eu estou aqui a ouvir, tudo aqui neste ecrã à frente, é realmente um posto espetacular. E depois, para o que muito contribui também estes novos bancos dianteiros, que oferecem um excelente suporte, eu lembro-me que os bancos das antigas C eram assim feitos pamposinhos com cento e poucos quilos de peso e eu ficava sempre aqui um bocadinho a nadar, mas agora não, eu estou aqui encaixadíssimo e as regulações do banco são infindáveis e eu tenho aqui uma posição de condução que eu posso apelidar de perfeita. O que domina depois todas as atenções neste capítulo da nova C, é esta consola central, isto é uma verdadeira série, isto merecia ir para o MoMA. Passámos a ter a organização do painel central na vertical e não na horizontal e eu gosto muito mais desta organização assim, portanto temos cada vez mais todos os comandos 100% táteis, já posso desfrutar do emparelhamento com o Android Auto sem fios, o que para mim é sempre uma comodidade acrescida, porque eu tinha sempre que a maior parte dos casos onde eu uso tenho Android Auto, mas tenho que sempre ligar o cabo e chateio-me um bocado, estar sempre com aquela sensação de estar sempre a carregar bateria, desnecessariamente. E portanto aqui a visibilidade dos comandos é espetacular, o ecrã do Waze neste ecrã fica gigante, é fabuloso. Tenho aqui depois o meu Spotify, tenho obviamente todas as funcionalidades associadas ao Android Auto aqui também disponíveis. Temos um botão de atalho para o menu principal, temos cada vez menos botões que não são táteis, mas são apenas, com exceção aqui do botão de volume, que este sim é tátil, mas os outros é preciso realmente carregar aqui dentro para selecionar algumas coisas, e temos aqui um padzinho que funciona como um pequeno cursor, também para o sistema do Olá Mercedes e outras coisas do género. Eu não ouvi. Temos botões de atalho para as especificações do carro, onde podemos desligar aquele assistente de faixa de rodagem que eu odeio, o parquetrónico, o ESP, mais definições, enfim, seria demasiado exaustível eu explicar-vos isto aqui tudo. Os modos de condução também, temos aqui os modos já habituais Sport, os modos Comfort, o modo Individual, o modo Eco, enfim, por default eu rodo no modo Comfort, estamos a falar de um diesel, um carro claramente familiar, e portanto depois à parte do motor e das características já lá vamos. Mas efetivamente este novo painel é espetacular, é ultra user friendly, também agrupa aqui todos os comandos da climatização, e esta sensação de que isto está aqui mais ou menos a flutuar ao meio, é divinal. Outro pormenor que eu adoro, estes acabamentos a imitar carbono, esta tampa, que é assim super, super chique, com N espaços de arrumação aqui para dentro, com tomadas de carregamento USB-C, aqui também temos ao meio mais uma zona enorme, com tomadas USB e USB-C para carregamento, e portanto espaço de arrumação não falta, e agora vejam só, trufas, a qualidade deste carro é espetacular, estas imitações, ou se calhar são mesmo pele, desta, desta, a combinar aqui com os bancos, as costuras, está tudo montado com ar, de quem vai estar aqui durante 50 anos, sem provar, sem provocar, um único ruído parasita, e já agora, e só a bem da ciência, deixa cá ver se isto funciona. Olá Mercedes, se calhar só com o carro a trabalhar, este motor que acorda assim, parece que nem acorda, Olá Mercedes, diga por favor, quero ir jantar a um restaurante indiano, encontrei estes resultados, para onde quer ir? Pode ser para o Sabores da Índia? Pode repetir? Sabores da Índia? Vamos embora? Agora não, que eu estou a gravar, está bem? Pode ser depois, vamos cancelar, já não quero ir. Espera, já vai. Verifique as suas definições do Mercedes Mi, para poder utilizar as funções online, documento por voz. Está bem, obrigado, agora já não, agora vai-te embora, agora já não quer mais, está bem? Adeus. Já baralhei-me sim, está bom. Portanto, funciona, efetivamente, e sem grandes falhas, e já não temos que estar aqui com, a ir a um manual, qual é a frase que eu tenho que dizer, para não, já podemos falar mais ou menos livremente, que o sistema já evoluiu bastante, e isto realmente é, tem a sua graça. Portanto, meus caros amigos, vista aqui esta, esta mostra resumida, deste fabuloso posto de comandos, bora daí dar uma volta, que é para eu vos explicar, o que é que um 2 litros, com 4 cilindros de diesel, hoje é capaz de fazer. um dos pormenores mais curiosos desta nova C300D, é a capacidade de brecagem, que tem assim, parece um smart, em sério, parece um smart, vira em 11 metros, entre paredes, não é entre passeios, é entre paredes, eu ao princípio, quando peguei nesta carrinha, pensei para comigo, isto tem que ter 4 rodas direcionais, mas não, não tem, é mesmo uma capacidade de brecagem, absolutamente inacreditável, não deixa de ser desconcertante, a capacidade que eu tenho de arrumar esta C300D, em sítios onde o meu Abarth tem dificuldade em manobrar, eu bem sei que o Abarth também não é propriamente um bom exemplo, porque os Abarths têm uma brecagem péssima, para o tamanho de carro que são, mas esta C, efetivamente, marca logo pela capacidade de manobra, mas onde ela realmente impressiona é aqui, é quando se carrega no acelerador, e aí nós pensamos assim, não, isto não pode ser um 2 litros com 4 cilindros, não, não pode, porque a forma como este motor desenvolve potência, é no mínimo, impressionante, isto está, o que é que isto estava na atenta? Meu Deus, estamos a falar de um 2 litros com 4 cilindros, mas com 2 turbos, e para além de 2 turbos, tem também a ajuda de um motor elétrico com 20 cavalos, isto resulta tudo numa potência de 265 cavalos, de um 2 litros com 4 cilindros diesel, é capaz de produzir 550 Nm de torque, logo a partir das 1800 rotações, que tem, como é que eu ia dizer, a capacidade de manter constantes até para lá das 2400 rotações, portanto, a força e a disponibilidade deste motor para ganhar velocidade, são incompatíveis com o facto de ser, novamente um 2 litros com 4 cilindros, anuncia uma velocidade máxima de 250 km por hora, e acelera dos 0 aos 100, estão sentados, em 5,8 segundos, é uma station diesel com 4 cilindros, 5,8 segundos, só para vocês terem assim uma ideia, um Civic Type R faz 5,7 segundos de um 2 litros turbo gasolina, com 320 cavalos, e este carro pesa 1850 kg, leva a família toda, e ainda é capaz de fazer em cruze controle da autostrada, consumos abaixo de 5 litros aos 100, 5 litros aos 100, este carro, está a deixar-me realmente, banzado, porque, eu estava à espera, mas um Mercedes, um motor diesel, porreiro, com força e tal, e tal, mas este carro, é de uma suavidade, e a forma como este motor, se desliga, e liga para a vida, com a ajuda deste motor elétrico, que faz as vezes de alternador, e de motor de arranque, e tudo mais, é imperceptível, o pôr a trabalhar este carro, e quando se desliga, é assim, não existe um terreno, até o pum, e está a trabalhar, não, não, não é, está a trabalhar, é imediato, é imediato, este, este, este start and stop, é realmente qualquer coisa de extraordinário, o motor cala-se, e eu quase que tenho que olhar para o quanto a retroações, para ter a certeza, que ele já voltou a acordar, porque é tão imperceptível, na forma como ele retoma a vida, é impressionante, realmente, Mercedes, vocês estão de parabéns, porque, a forma como este sistema está desenhado, estão cada vez melhores, efetivamente, estes sistemas de, de hibridização, ou de eletrificação, de motores diesel e gasolina, estão cada vez melhores, é, uma coisa, perfectível, e que eu acho que a Mercedes aqui, poderia ter alguma, alguns, tem algum espaço para trabalhar, é o tato do pedal do travão, não estou a gostar, é, é sempre um, um feeling muito esponjoso, o, o primeiro centímetro de pedal, basicamente, não atua o sistema mecânico, é, faz com que, exista carregamento, aqui do sistema elétrico, e portanto, é assim, um, um curso de pedal de um centímetro, e só depois, quando continuamos a carregar, é que se sente realmente, que o sistema mecânico tradicional, entrou em funcionamento, e isto aqui, obviamente, eu imagino que isto seja uma questão de hábito, mas este, este tato de pedal do travão, faz-me sempre, dá-me quase a sensação, de que, o carro não trava grande coisa, mas não, ele trava bastante bem, tem um sistema de travagem, bastante potente, com uma axilas de 4 embros na dianteira, e com os discos perfurados, e ventilados, e portanto, poder de travagem, não lhe falta, é o tato, o tato do pedal do travão, que não me convence, a 100%, este carro, vem com um kit estético, AMG, e contamos aqui, com umas jantes, muito feias, de 18 polegadas, e com um carro, com um ar, super cool, e super desportivo, sobretudo, nesta coloração, avermelhada, que dá-lhe aqui, um ar, super sportive, aqui com os modos de condução, todos e tal, mas eu acho que realmente, mesmo em modo conforto, a prestação deste motor, é de deixar qualquer um, de cara à banda, é um carro, que se insere em curva, muitíssimo bem, é um carro, altamente previsível, o tato, o peso, e o tato da direção, realmente apesar de ser, a eletromecânica, é super adequado, não encontra aqui, falhas de qualquer espécie, e realmente aqui, o 2 litros de diesel, nesse aspecto, está, cada vez melhor, do ponto de vista, de insonorização, é difícil, convencermos, que vamos a conduzir, um carro, com motor diesel, porque de diesel, eu realmente, eu acho que só mesmo, em carga a 100%, vamos experimentar, eu diria que se ouve, mas não é escandaloso, nem é aquele barulho, desagradável, de um diesel, trator, que entra pelo habitáculo, não, e quando acelera, acelera com muita força, é impressionante, realmente, 265 cavalos, num 2 litros, diesel, aliás, o C300, a gasolina, é um 2 litros, gasolina, com 4 cilindros, que tem, 258 cavalos, portanto, neste momento, temos um diesel, com a mesma cilindrada, e com o mesmo número de cilindros, a produzir, mais potência, bem sei que tem a ajuda, de um motor elétrico, mas pronto, são 265 cavalos, os preços, desta C300D, começam, nos, 61 mil e 800 euros, esta carregada, com uma dúzia de opcionais, já chega, perto dos, 69 mil euros, ainda assim, eu digo-vos, sinceramente, para a qualidade de construção, que aqui está, para o apuro estético exterior, e para o manancial de performance, de que este 300D é capaz, é grande a preço, é grande a preço. Esta caixa automática, presente nesta C300D, é uma 9 G-Tronic, que pode ter, modos de condução, normal, SPOR, ou com as patilhas, que temos no volante, mas eu digo-vos, sinceramente, que, o binário é tanto, que qualquer pressão de acelerador, mesmo, sem a que haja, qualquer redução, despachamos, logo, 20 ou 30 km hora, no conta quilómetros, assim, tipo, já foste, é realmente desconcertante, eu estou, cara à banda, com este motor, esperava, uma coisa normal, e afinal, temos aqui, literalmente, um super diesel, caramba, longe vão os tempos, em que um 3 litros diesel, há 20 anos atrás, produzia 180 cv, e ficava tudo maluco, ai, é um super diesel, 3 litros, 180 cv, agora temos um 2 litros, com 4 cilindros, a fazer 265 cv, e com a sensação, que se calhar, qualquer casa de reprogramações, põe isto, tem 300 cv, com toda a fiabilidade do mundo, aliás, de uma marca, que produz o 2 litros, 4 cilindros a gasolina, mais potente do mundo, com 421 cv, que servirá, por base, para os novos, 63 AMG, é uma pena, mas efetivamente, é este, o sinal de evolução dos tempos, a miniaturização dos motores, a redução do número de cilindros, e é isto que acontece, e que acontecerá, num futuro próximo. Caros amigos, eu espero que tenham gostado, deste ensaio, a C300D, um carro, capaz de autonomias, superiores a mil quilómetros, nos consumos ridículos, nas voltinhas, no global, eu diria que tenho aqui, um consumo médio, que não chega nem a 7 litros, e andei mais, propriamente em voltinhas de cidade, do que propriamente em autostrada, mas em velocidades de autostrada, de 120, 130, estes consumos, estas médias, caem para pouco mais de 5 litros, o que é, no mínimo, ridículo. Até à próxima, meus caros, continue a acompanhar o canal, não se esqueçam de subscrever, e ativar as benditas, das notificações, que é para depois, não me virem dizer, como já me disseram aqui, há uns tempos, não tens publicado nada, não, não, eu só tenho publicado vídeos, todos os domingos, mas não, não tenho publicado nada, ativa as notificações.